Gente, acabou a mamata das igrejas. Eu vi na televisão, gente. O Haddad, ele acabou com a isenção fiscal das igrejas lá que foi dada no outro governo. Pelo amor de Deus! Dono de igreja que é dono de emissora de televisão. Iate, aviãozinho, dono de igreja aí, ó, que é fazendeiro. Pelo amor de Deus! Pastores da igreja, pastores famosos aí, passou aí, ó, tá passando aí, ó, no Quai, passeando em Dubai com a esposa toda trabalhada na grife e não pagam um centavo de imposto? É justo isso, gente? É justo? Você acha que as igrejas, que essa pastorada não tem que pagar imposto, não? Então, pelo amor de Deus, todos pagam imposto no Brasil. Por que esse privilégio para essas pastoradas? Pra quê? Por quê? Tem que acabar mesmo! Imposto para todos! Não a isenção das igrejas aí, ó, não! Não!